No ginásio da Rondinha em Ampere, o time da casa recebeu o Toledo, um jogo que começou com chances para os dois lados. Mas foi o Ampere que saiu na frente, com a da Hilton, 1x0. Depois, Maringá fez o segundo. Na roubada de bola, David avançou e descontou para o Toledo, 2x1. Neste lance, Kinder se atrapalhou e fez contra, 3x1 Ampere. Com goleiro linha, o Toledo buscou o gol, mas foi o goleiro do Ampere que estava esperto. Rony fez o quarto e depois o quinto. Final de jogo, Ampere 5, Toledo 1.